Me dá a Natália Mendonça ao vivo, Natália Mendonça ao vivo agora. A Natália está no Jardim América, em Goiânia, no local que é bem sinalizado. Só que os motoristas não estão respeitando sinalização e o resultado acaba sendo um show de imprudências e também acidentes. Natália Mendonça, bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você. Exatamente, você sabe que aqui no Jardim América muitas alterações foram feitas em várias ruas e avenidas ali no finalzinho do ano passado pra tentar melhorar, desafogar o trânsito e tudo mais. Algumas ficaram muito boas, outras ainda em questionamento. Agora, o que que acontece? Muitos motoristas estavam habituados a passar por uma rua que mudou de mão, que eram duas mãos, agora é só uma, e aí estão deixando de prestar atenção na sinalização. Pra ser mais exata, a gente tá aqui no cruzamento da rua C34, que é onde esse carro branco estava, com a avenida C5, que é onde esse carro tá descendo. Os motoristas que vêm ali da rua C34 precisam passar um pouco mais da faixa de pare pra enxergar a movimentação na C5. É nessa hora que acabam colidindo num motociclista, num carro, justamente nessa tentativa de ver um pouco mais. Aqui na esquina, as árvores atrapalham. Alguém veio aqui e acabou podando aqueles coqueiros que estão ali deitados pra que os motoristas tivessem mais visibilidade, o dono da casa não gostou, achou ruim, mas realmente atrapalha a visão. Vou conversar no primeiro momento com o Walter, que é um morador aqui da região, aqui da rua. Ô Walter, você estava me dizendo que o último acidente aqui foi ontem. O que que aconteceu aqui ontem? Ontem aconteceu o que tá acontecendo frequentemente. Duas motos, uma subindo, e a outra vindo da C34 sentido C1. Aí colidiram bem aí, tá aqui os pedaços da moto no chão aí. Aqui antes, a C34 era mão dupla? Quando ela era mão dupla, acho que devido ao maior fluxo, a pessoa tinha mais medo, então ela parava, porque além dela ter o sentido contrário, teria o sobe e o desce. E agora não, ela só tem a C5, ela é mão única. Então ela não para. Ela tá acostumada a vir como mão preferencial até aqui. Quando chega aqui, acaba a preferência dela. Aí eu não sei se é por falta de atenção. E sinalização, a gente tá vendo aqui que tem até demais. Tem as placas verticais. No chão tá escrito pare. Seria uma falta de atenção dos motoristas? O motoqueiro parou pra você ver. Para lá no meio da pista pra enxergar ou até mesmo pra avançar. É, eu acho que atrapalha um pouco a visão, a esquina aqui, entendeu? E eu acho que a SMM deveria colocar pelo menos uma placa, assim, que existe um alto índice de acidentes nessa esquina, entendeu? É, pra alertar os motoristas. A SMM esteve aqui hoje e diz que realmente a questão aqui é o motorista que precisa ficar mais atento. Um motorista parou aqui, é o Ender. Ender, vem cá pra você falar com a gente, pra poder mostrar ali o carro dele. Ele até falou, vocês estão falando do trânsito aqui, porque na semana passada bateram no meu carro. Como é que foi a sua história? Que hora que você tava passando aqui? Onde é que você tava indo? Eu saí de um cliente, 10h58 mais ou menos eu corro. Da manhã? Da manhã, da manhã. Eu saí de um cliente, parei no sinaleiro ali, tava subindo bem devagar. Cheguei aqui nesse cruzamento, o carro tava até parado. Tipo aquele carro branco ali. É, tava até parado. Segundo o outro motorista, ele olhou só pra cima, não olhou pra baixo. Ele imaginou que aqui não seria mão dupla. A hora que eu tô passando, ele colidiu com o meu carro. Prejuízo. Prejuízo total e até hoje tô aguardando. E hoje qualquer batidinha é uma dor de cabeça muito grande. Porque às vezes você ainda tá conseguindo ficar com o seu carro, mas se fosse algo pior, você teria que às vezes depender de seguradora, de outro carro, de motorista por aplicativo. É uma dor de cabeça muito grande. Exatamente, exatamente. O complicado é que o pessoal da prefeitura da mobilidade chegou bem no horário e falou pra gente, ah, não tem como fazer ocorrência, não tem como fazer nada. Tudo online. Aí a gente tem que se virar ainda, tirar foto e contar com a boa vontade do outro condutor pra apresentar documento, etc. Você costumava passar aqui antes de mudar essas mãos? Passo sempre. Tanto é que eu estou indo pro mesmo cliente, que eu sou consultor de informática, de tecnologia, eu tô indo pro mesmo cliente que eu vinha na semana passada. Você acha que essa alteração das mãos aqui causou uma confusão na cabeça do motorista? Atrapalhou imensamente. O motorista tá desatento também. E esse cruzamento aqui, o motorista que vem de lá não tem visão. Se ele não ficar atento... Você acha que a falta de visão são essas árvores aqui, esse mato aqui na frente? Também. E no momento que eu tava com o carro parado ali, eu e o rapaz que colidiu com o meu carro, quase aconteceu três batidas aqui ao mesmo tempo. A gente esperando, fazendo ligação na polícia pra ver se fazia boletim de ocorrência. Eu quase presenciei outros acidentes no mesmo local. Então, assim, infelizmente, precisa de corrigir isso, né? O pessoal da prefeitura tem que ver como será corrigido, mas os acidentes aqui são frequentes. Se você olhar na rua, cheio de pedaço de carro, de moto. Então, assim, aqui tá um cruzamento complicado. Obrigada pela sua participação, por ter parado aqui pra mostrar pra gente seu carro. É triste a gente mostrar isso, né, Oloares? Mas a gente cobra um pouquinho de atenção mesmo. O pessoal da ICMM esteve aqui hoje. Antes da gente chegar, eles vieram aqui fazer uma análise. E o que eles dizem é isso. Tá bem sinalizado. É falta de atenção mesmo do motorista. Mas a gente tá aqui pra falar que mesmo com essa falta de atenção do motorista, é difícil mudar a cabeça de tanta gente. Precisa, sim, como o Walter sugeriu, né, de um alerta pra esses motoristas do alto índice de acidente que acontece por aqui. Pessoal, você vê que tem que ultrapassar a faixa pra conseguir enxergar, né? Que, às vezes, não consegue. Mais um motorista sinalizando que teve problema aqui, que já bateu o carro. Enfim, precisam de uma solução pra esse pedaço aqui, já que a reclamação tá sendo aqui. Pois é, Nathalie. Pelo que a gente vê aí, ó, os carros que tão vindo na direção desse carro branco, o motorista, se ele parar na faixa indicativa, ele não consegue ver o carro que tá descendo, né? Olha aí, ó. Olha o cruzamento. É um cruzamento que eu não sei não, viu? Será que essa era a melhor saída pra colocar isso aí? Olha lá, veio o carro branco. Agora, se ele parar ali, o motorista não vê. Ele tem que andar um pouquinho, quase para o meio da pista, pra ver se está vindo outro carro ou não. Então, talvez, a SMM revê essa história. É falta de atenção do motorista? É. Mas será que não dá pra mudar a sinalização, não dá pra mexer nisso aí? E talvez admitir, né? A SMM precisa ter a humildade também de admitir que muitas mudanças não funcionam. São mudanças feitas aí da cabeça do engenheiro, que nem sempre é o que precisa para a região. Olha aí. O motorista não consegue ver se ele não entrar, se ele não avançar ali, ó. Então, falta de atenção do motorista? É. Mas que a SMM deveria rever, pelo menos nessa esquina, nesse cruzamento aí, isso aí é fato, né, Nathalie? Obrigado aí pelas informações, né? Nem toda mudança é boa. Tem mudança que funcionou no Jardim América, como a Nathalie falou, mas tem lugar que não funcionou, não. A SMM precisa fazer uma autocrítica e admitir que muitas mudanças não funcionaram. Não eram as adequadas e não ouviram os moradores do local para implantar as mudanças. Obrigado, viu, Nathalie? Trazendo aí a informação direto do Jardim América pra você.